E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Christian Toth Christian que vem de toda uma linhagem de enxadristas e foi que conseguiu o título mais alto na família ele é um jogador de, não só um jogador, mas uma pessoa de opiniões fortes então foi uma entrevista super interessante e ele escolheu como partido o lance da vida uma partida que ele jogou contra o Gawain Jones em Benasco em 2012 Gawain nessa época já tinha 2.55, já aproximou muito de 2.700, jogador fortíssimo e ele travou uma batalha estratégica muito interessante até aqui e parece que cada lado tem seu trunfo, o branco tem um pior a mais, mas as negras tem um bom domínio central só que o último lance do Gawain que foi RH7 foi um erro absolutamente perdoável porque é um lance talvez mais natural da posição, só que a partir daqui o Toth simplesmente vai jogar como basicamente ele vai achar todos os lances corretos da posição eu sugiro, eu não quero colocar aqui como lance da vida porque o lance que ele disse que é o lance final mas quem quiser se desafiar para um exercício de cálculo nível altíssimo pode botar essa posição no tabuleiro e gastar uma boa meia hora ou até quanto tempo quiser e tentar entender como é que as brancas podem conseguir algo aqui mas o Toth jogou o brilhante bispo captura e 5 que não é um lance, o primeiro lance que vem à mente você dá o nosso bispo pelaquele cavalo, inclusive parece errado mas ele tem toda uma ideia por trás que ele vai mostrar que o lance é bom bom, um lance neutro como o bispo C3 por exemplo seria jogável mas o preto pode jogar, sei lá, torre 8 ou dama 7 melhorar um pouquinho a posição e o jogo seria complexo, ou equilibrado pelo menos tentar fazer a ideia de uma ordem diferente, como começar sacrificando em E4 direto as negras podem recusar o presente e capturar em C4 e o preto tem muita atividade pelo peão, inclusive quem tem que tomar muito cuidado aqui são as brancas mas o Toth achou a ideia correta, que é bispo toma E5 e aí depois de bispo toma E5, cavalo captura E4 é difícil explicar o porquê que uma sequência dessa faz tanto sentido em palavras, em variantes você vai vendo que ganha mas em palavras é difícil talvez o cavalo em A5, a dama em A8 algumas peças afastadas lá do rei dão um certo indício que as brancas podem ir com tudo para atacar o rei negro que está um pouco vulnerável a urunu ainda não era tão claro isso mas conceitualmente seria essa a ideia e aqui as brancas vão, cada lance, um mais duro que o outro eu vou deixar algumas variantes na descrição do vídeo porque eu acho que são bem relevantes mas vamos chegar na posição crítica que foi F toma E4 bispo captura E4 aí bispo D4 tentando um contra-jogo e aí o Tote joga o brilhante bispo D5 e aí bispo captura F2, cheque e aqui mais um lance espetacular e forte que é dama captura bispo, sacrificando e depois de rei por F2 torre E7, cheque e tirar o rei para H8 e levar mate em 1 então torre F7, tem que dar a torre com cheque torre por F7, rei G8 e aqui a gente está no lance 35 provavelmente no lance 40 ganha algum tipo de bônus e o Tote está jogando basicamente uma partida perfeita os últimos lances são precisão máxima que você pode esperar de alguém e aqui seria o momento do lance da vida quem quiser descobrir qual é o lance que jogam as brancas e ganham pausa o vídeo e dá uma pensadinha e aí pessoal, alguma ideia? bom, a vontade imediata de recuperar o material ou ganhar a dama de volta não é suficiente para ganhar a partida no máximo no máximo para o empate, né? por exemplo, torre A7, cheque eu capturo o bispo e quando torre por A8, o bispo volta capturando eu ainda posso levar esse pãozinho de G6 mas isso daqui é 3 pênis pela peça, os pênis tudo meio quebrado o branco não tem nenhuma chance de vitória mas vai empatar a partida se eu tentar cavalo captura G6 também não dá certo esse na verdade é pior ainda porque depois de bispo toma D5 eu tenho que ganhar a dama com torre F8 dama para F8, cavalo para F8 e agora alguma peça captura C4 e é uma versão ainda piorada porque sumiu um pão branco então aqui é quem tem que tomar cuidado são as brancas só que depois de rei G8 o Tote achou o único lance que ganha o branco está basicamente com uma dama por torre mas bispo E6 só renovando as ameaças e não tem muito o que o preto possa fazer por exemplo, se dama E8 ou na verdade qualquer lance de dama defendendo o mate eu tenho torre E7, cheque e depois de rei F8 eu tomo a dama bispo toma e são dois peões limpos a mais são bispos de cores iguais então não tem nenhum risco de um bispo de cores opostas com chance de empate então são dois peões limpos a mais no final vitória bastante tranquila uma outra opção como bispo E4 para defender a casa de G6 mesma coisa a gente vai torre A7, pega a dama e estamos com dois peões a mais no final nesse caso vai até cair o terceiro então também não resolve e não tem o problema é que o preto já tem uma ameaça por exemplo, lance como cavalo B7 que seria um lance espertinho para evitar a torre A7 as brancas tem torre E7, cheque e depois de rei F8 o cavalo toma G6, cheque também não vai dar certo talvez o menor, uma tentativa não tem realmente o que fazer porque vai cair a dama e vai perder só que aqui acontece uma pequena tragédia que ao jogar o lance bispo E6 provavelmente uma certa euforia para poder fazer esse lance um lance calminho com tanta material a menos caiu a seta do Totti o próprio Galway Jones pediu desculpa por ter ganho a partida assim e foi e foi uma pena porque essa partida definitivamente ele merecia ele merecia a vitória ele conta na entrevista um pouco mais sobre essa sobre essa partida e ele falou que seria o lance que não foi jogado mas na verdade na planilha, pelo menos na Mega Database bispo E6 está registrado é aquele caso que você faz o lance mas você não tem tempo de apertar o relógio efetivamente ele não foi feito então por isso que ficou o lance que deveria ter sido feito e apesar de ser estar com uma derrota eu acho que realmente essa última sequência além de uma parte estratégica interessante anterior que eu recomendo que vocês olhem a parte final é de uma precisão de uma compreensão do que está acontecendo no tabuleiro bastante espantosa bom quem gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e amanhã estamos liberando uma entrevista bastante interessante com o EMI carioca Christian Taut até mais pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.